Olha, esses aqui que estão aqui dentro são os que tem que ir na geladeira. O que é isso aqui? O vidrel. Vamos ver esse outro aqui. Aqui tem bastante coisa. Ó, refrigerante, né? Gonal. Então corre pôr na refrigerator. O que é isso? Álcool. Ah, esse aqui é aquele zalkin pra esterilizar. Também tem que ir na geladeira o álcool. Tudo que tá aqui tem que ir, né? Outro aqui, ó. Injection. Injection. Leoprolite. Tudo que tá aqui vai na geladeira, então. Eu acho que eu posso pôr até nesse negocinho aqui dentro da geladeira. Não, né? Melhor pôr de algum jeito, tá? Vamos resolver isso. Legal, né? As polinhas pra manter. Porque também chegou aqui, era 11h30, eles me ligaram e me mandaram uma mensagem de como que chegou. Eu cheguei em casa só 2h da tarde. Mas ainda bem que eles mantêm gelada, né? Se não ia dar ruim isso aqui. Deve ser os manuais de instrução, né? Vou ler depois, porque eu gosto de ler essas coisas. Aqui, ó. Ah, esse aqui é o container, eu acho, pra você descartar as seringas depois que você usa. E o que mais? Mais remédios aqui, ó. Parece que esse aqui é isso. Ó, um remédio tipo oral. Estradiol. Estradiol. Então, nem tudo é injeção, tá, gente? Nem tudo é injeção, graças a Deus. Progesterona Injection. Essa aqui é a lá da agulha, o negócio. Vamos ver aqui dentro são as agulhas. Tem quase certeza. Olha aí. Consiga abrir. Ó, as agulhadas. Nossa, amor. Olha essa, o tamanho. Minha grossura, acho que essa é da progesterona. Deus me defenda. Aqui, ó. Outras injeções, ó. Nossa, meu Deus, é injeção, hein? Tô ficando preocupada. Tô rindo, mas eu disse que isso teve. Olha lá, quem subiu. Olha lá. Minha filha, por favor, dá licença, minha filha. Não tem comportamento. Não tem comportamento. Fala pro povo que você vai ganhar um irmão ou uma irmã. Fala. Oi, gente, tudo bem? Começa mais um vlog hoje aqui nesse canal. E o vlog de hoje é do primeiro dia do nosso tratamento de fertilização in vitro. E olha só, tá escuro, tá? Hoje é domingo e a gente tá indo fazer exame de sangue e de ultrassom. A gente tá saindo de casa agora, 5h25 da manhã. Por que que a gente tá indo no domingo, né? Quando você inicia o tratamento de fertilização, eles pedem pra avisar no dia que inicie o seu ciclo, né? O primeiro dia do seu ciclo, que é o dia da menstruação. E aí, no segundo dia é o dia que você tem que ir lá começar a fazer ultrassom, exame de sangue e a primeira injeção. Então, vocês vão acompanhar comigo um pouquinho desse dia. Um pouquinho de tudo, né? Como que vai ser as instruções. Depois eu vou mostrar sobre a injeção também. Vou compartilhar tudo em detalhes aqui com vocês. É, tá num friozinho. Acho que tá uns 11 graus por aí. Mas amanhã, amanhã não é de manhã, vai se dar uma esquentadinha. Paramos pra abastecer. Aqui, ó, é a gente mesmo que abastece. Não tem frentista. A gente vai completar o tanque do carro, porque a gente ainda tá com um tempinho. Porque esse lugar, geralmente, leva duas horas de casa. Deu certo, amor? Esse barulho estranho. É, leva duas horas de casa. Só que, como tá de madrugada e é domingo, né? Não tem trânsito. Então, a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais cedo. Aí eu digo, então, já vou aproveitar pra completar o tanque do carro. Pra depois a gente já seguir viagem, né? Na verdade, depois a gente vai encontrar uns amigos também. Que moram lá perto. Pra gente sair, almoçar com eles. Aproveitar que a gente tá indo viajar, né? E também, por ser domingo, né? Pra não perder o nosso dia, né? Não perder o dia, né? É que aproveitar a viagem. É isso. Ai, tá um friozinho, minha orelha já gelou. Vou soltar depois esse cabelo, fazer uma maquiagem, né? Porque agora eu não tô com... Acabei de acordar, vou fazer maquiagem. Ai, gente, é isso. Tô folgada. Primeiro dia de tratamento. Não posso... Quando você desceu a menstruação, eu falei, morre do seu menstruação. Aí você tá empolgada, né? Você tá feliz que desceu a menstruação. Acho que é a primeira vez em tempo de tentativa e eu feliz que desceu a menstruação. Porque daí realmente vai começar o ciclo, né? E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ó, gente, conheço a cidade de Boston. Essa cidade é grande. Tá 11 graus agora aqui. A gente passa agora, vai entrar nos túneis. Olha só. Aqui não é vlog só de tentar gravidar, não. Aqui é cultura. Vocês estão conhecendo os Estados Unidos comigo. Essa cidade que a gente vai e passa. Às vezes o GPS manda por Boston. Ó, volta 15 minutinhos pra chegar. Vamos chegar às 6h52. Chegamos, gente. A gente chegou, só tinha esse carro. Geralmente quando a gente vem dia de semana, tá tudo cheio aqui. É difícil estacionar. Aí eu falei, só tem a pessoa que veio fazer o exame em mim e a gente. Mas não, aí pra cá tem mais carro. Mas tá bem mais vazio, né amor? Do que quando a gente vem. A gente já veio aqui algumas vezes. Toda vez que tem que entregar esse permograma é aqui. Fiz o exame das trompas aqui também. Vou mostrar pra vocês. Eu já mostrei em outro vlog, né? Quem acompanhou. E é isso. Chegamos. Quase às 7h da manhã. Vamos fazer. Acho que vai ser bem rapidinho. Geralmente não tem muita gente. E é tranquilo. E a gente vai voltar pra casa. A gente não vai encontrar nossos amigos. Por conta da medicação que a gente tem que tomar, né? Então tem horário e por isso. Essa é a sala do ultrassom. Eu já fiz. Mas põe um negócio aqui. Um outro pra vocês cobrirem. Faz aqui. Ele está desinfectando o aparelho. E aqui tem um lugarzinho pra você. Tem absorvente aqui. Um lugarzinho pra se trocar. Uma cortininha. E é isso. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal. Já se inscreve agora. Porque eu estou me esforçando aqui. Fazendo filmagens clandestinas pra vocês. Pra mostrar como que é. Então, gente. Compartilha com uma amiga que está tentando engravidar. Curte aí esse vídeo. Deixa um comentário. Esse é o momento, né? Que eu vou pedir pra você. Eu estou indo. Que eu falei, pedi. Que sim, amor. Filmei clandestinamente. E eu filmando lá a sala do ultrassom. E me trocando ao mesmo tempo. E morrendo de medo de alguém aparecer. E ver eu filmando. E falar, o que você está fazendo aí, né? Eles não falaram que é proibido, né? Mas, nem que é permitido. Mas, na verdade, você está filmando alguém chegue. O que é isso, né? Sei lá. Acho estranho. Mas é isso, gente. Fiz o exame. Fiz o ultrassom. Ela procurou no ultrassom por folículos. Nos dois ovários. Ela falou que ainda não tem nenhum folículo, né? Estamos no segundo dia do ciclo hoje. Não tem nenhum folículo. Que aí vai começar as estimulações. E vai acompanhar, né? O desenvolvimento de quantos folículos vão surgir. Pra daí poder fazer a coleta. Então, ela também não falou quando que eu vou vir. Eu acho que ela envia agora esses resultados pra equipe do médico. O médico vai analisar. E aí vai falar, olha, volta tal dia pra fazer mais ultrassom, né? E vai falar também já a medicação que eu vou ter que tomar hoje. Qual a dosagem e tal. Então, é isso. Acompanhe mais nos próximos capítulos. Não, nos próximos capítulos não. Que ainda vai ter a noite de injeção. Vou vir aqui nesse vídeo e ainda mostrar pra vocês. Gente, paramos pra tomar café. Tomei no coxinha. Tipo de humor. E a gente tá numa padaria brasileira. A gente é uma Romeu e Julieta. Ó. Pastel, salgado, suco. Olha o tanto de coisa. Doce. Vou levar um docinho, né? Pra casa. Pra comemorar, né? Pra comemorar o início do ciclo. O senhor tá fazendo regime. Não, mas eu tô fazendo regime, né? Porque hoje, como hoje é domingo, a gente abre uma sessão. Uma padaria diferente das que tem na nossa cidade. Chegou logo do Diego. Vai ser bom. Vai ser bom. A gente pediu suco natural de laranja. em nosso favor, né? Pra equilibrar. Mostra o tamanho do seu. Sim. O suquinho natural de laranja. O suquinho natural de laranja aqui é uma delícia. Já a segunda vez que a gente vem nessa padaria, é bem gostosa. Gente, chegando em casa, fui pro meu primeiro dia de aplicação de injeção. Tava linda, conhecendo um pouquinho como funcionava. Nessa hora, eu tava girando. É uma caneta aí. Essa parte que você gira é pra colocar a dose que você quer. Então, a dose que o médico me recomendou foi 250. Como eu tô mostrando aí na tela pra vocês. Então, eu vou girando até ficar na dose certa. Aí, eu guardei a caneta ali. Tava meio tremendo, que era o primeiro dia. Tava meio nervosa. Falei, meu Deus, será que vai doer? Será que eu tô fazendo certo? Não tô esquecendo nada. Foi um pouco tenso. Aí, esse... Tipo um lencinho com álcool. Onde você limpa a área que vai ser aplicada. Então, eu limpei aí, né? Dei uma pinçada aí na pança. Pra poder aplicar. Aí, já... A caneta já estava com agulha. Então, fui desrosquear e saiu a agulha. Eu voltei, desrosquei certo. A agulha é bem fininha. Tipo a agulha de insulina. Então, não é um negócio assim que, meu Deus do céu. Mas era o primeiro dia, né? Então, eu tava um pouco ansiosa. Aí, na hora que eu fui limpar, eu falei... Será que eu limpei no lugar certo? Vai que eu tô aplicando numa área contaminada. Fui olhar o horário. Porque eu tenho que aplicar todo dia exatamente no mesmo horário. Então, eu dei uma conferidinha. E bora, né? Pro primeiro dia. Ó. Olha, o primeiro erro que eu cometi. Eu coloquei aí. E não tinha o visor virado pra mim. Aí, eu tive que girar. Não doeu, né? Mas me deixou um pouco nervosa. No fim, deu tudo certo. Você só vai apertando aí, ó. Fui apertando essa parte vermelhinha. E aí, a dose vai injetando, né? É... Tem que tentar não mexer o máximo possível. Deixar imóvel. Porque, às vezes, se você mexe a agulha ali... Ela pode dar uma sangradinha. E também tem que soltar a parte da pinça. Vocês viram que eu esqueci? Você faz a pincinha só na hora que entra a agulha. Depois, você solta. Eu lembrei. Foi no meio do caminho. Mas deu tudo certo. Terminando, eu coloco ali. Respiro. Enfim. Foi o primeiro dia. Primeiro dia. Essa caneta aqui, eu quero mostrar mais de perto pra vocês. Ela já vem com a medicação. É só tirar essa tampa. E aí, anexar a agulha. Tá vendo que a agulha vem descartável, né? Então, você tira o papelzinho. Coloca lá. Vai regulando a dose. Como eu mostrei ali no vídeo anterior pra vocês. E aí, é só aplicar. Então, é bem simples de usar. E aí, vem os alquinhos. Que é aquele que eu usei pra limpar. E uso depois também. Fica um pouquinho aí de sanguinho no final. Mas, é normal, né? E esse aí é o container onde eu faço o descarte das agulhas. Toda a agulha que eu usei hoje. Eu encapo ela de novo, né? Pra não correr risco de machucar. E jogo aí dentro. Depois, eu vou mostrar um vídeo só de injeções. Pra explicar tudo pra vocês. Como que funciona. Mostrando com mais detalhes. Nos próximos vídeos. Espero vocês. Espero que tenham gostado. Até lá.